Olá irmãos, aqui é o pastor Rodrigo Oliveira, fundador do Ministério Preparando a Noiva e do canal Rodrigo Oliveira Oficial no YouTube e no Instagram. Hoje são 12 de agosto de 2022 e você está no programa Minuto Escatológico. O programa de hoje tem por reflexão uma palavra muito forte no livro do profeta Amós, capítulo 8, versículos 11 ao 13, que diz assim Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irão errantes de mar até outro mar, de norte até oriente. Correrão por toda parte, buscarão a palavra do Senhor, mas não a acharão. Naqueles dias virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Amós, capítulo 8, versículo 11 ao 13. Por causa do pecado de Israel, Deus pronunciou um juízo contra a nação. E um dos aspectos desse juízo, gente, é que haveria fome e sede da palavra de Deus. No entanto, não há registro na história de que as escrituras hebraicas tenham sido destruídas em algum momento. O texto se refere ao fato de que um dos aspectos desse juízo é que Deus não lhes enviaria mensageiros, profetas ou sacerdotes que lhes dessem a interpretação da lei. Essa é a aplicação do contexto. Então, é chegado um juízo, um tempo que vai chegar sobre a terra, em que às vezes as pessoas até terão as escrituras, mas não terão quem lhes interprete. Israel não só tinha desprezado os mensageiros de Deus, como havia matado muitos deles porque eles estavam pregando a palavra. Então, chegaria um tempo onde o povo de Israel buscaria a direção de Deus e não ia encontrar nem no profeta, no vidente, nem no sacerdote. Embora eles tivessem as escrituras, não tinham quem interpretasse. E aí eu quero chamar a sua atenção para que você entenda que a interpretação da Bíblia e a pregação da Bíblia são parte importantíssima do processo de se compreender a revelação de Deus. Isso nos leva, gente, para Neemias capítulo 8, versículo 8. E leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Ou seja, o mensageiro de Deus, o profeta, o pastor, o pregador, é aquele que lê as escrituras, interpreta e aplica ao povo. Vai chegar, ou estamos prestes a ir entrando no princípio das dores e tempos escatológicos, tempos apocalípticos, proféticos, onde a Bíblia até estará aí, mas ela será reinterpretada. Isso significa apostasia. A apostasia é uma flagrante perversão das escrituras, reinterpretando ela de uma maneira que ofenda Deus. Isso tudo nós estamos prestes a vivenciar e a ver acontecer no mundo. Esse é um ponto muito importante. Por isso a pregação, a interpretação e a pregação fazem parte importantíssima do processo da revelação. Por isso eu estou dizendo isso. Então, enquanto nós temos homens de Deus, mulheres de Deus que pregam, que ensinam, que oram, nós temos que nos voltar aqui para compreender Isaías 55, 6, que diz assim, Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Então a hora de buscar o Senhor é agora. Espero que com um minuto escatológico você venha tendo uma melhor compreensão das escrituras proféticas, dos assuntos das profecias, do assunto do Apocalipse. E diante desse texto eu quero te chamar a invocar a Deus comigo para que esse tempo de fome da palavra, de sede da palavra, ele não nos acometa a tal ponto de que busquemos a Deus e Deus não nos responda como manifestação do seu juízo. Então invoca a Deus comigo agora, soberano Deus e Pai. Eu apresento a Ti, neste momento, a vida de cada uma dessas pessoas que está aqui comigo no Minuto Escatológico. Que esses diários, meu Deus, a uma hora da tarde do Minuto Escatológico, sejam momentos de reflexão e de profundo conhecimento da Tua palavra. Enche-nos com o Teu Espírito e com a Tua graça. Perdoa os nossos pecados. Protege o Teu povo. Que essa pessoa que está assistindo esse vídeo ou ouvindo de alguma forma, que ela seja tocada pelo Teu Espírito, que ela seja abençoada e que ela receba a solução para todos os seus problemas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Gente, um beijo, que Deus abençoe. Boa sexta-feira a todos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.